Música Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista, no oferecimento da Autoacre. Dá uma passadinha na Autoacre para você conhecer os veículos Kia. Os veículos Kia tem 5 anos de garantia, tem um design moderno, tem a mais avançada tecnologia automotiva e tem um modelo que combina com você. Passa lá na Autoacre nesse mês de agosto, ofertas sensacionais para você sair com o seu Kia 0km. A Autoacre fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recall Distribuidora. No Gazeta Entrevista de hoje, eu começo recebendo o superintendente do Banco da Amazônia, José Roberto da Costa, que vem nos falar da atuação do banco, hoje uma das principais ferramentas de fomento ao desenvolvimento do Estado. E a gente inicialmente fala sobre a Expoacre, o balanço que o banco faz dessa feira. O banco que está aí financiando vários projetos na área de produção. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Então, depois de 10 dias de atividade na Expoacre e muitos negócios iniciados, outros em andamento, como é que o senhor vê o atual momento da economia do Estado e o Banco da Amazônia, o que é que pensa dessa nossa feira e da nossa produção? Eu acho que a feira superou as expectativas. Foi uma feira muito boa, bem organizada, o pessoal hordeiro, a gente nunca viu excessos. Em termos de negócio, a gente teve boas propostas lá. Então, hoje superou 150 milhões de propostas que nós recebemos de clientes lá na feira. E agora vem o trabalho de analisar essas propostas e contratar ainda esse ano essas propostas. Esse é o nosso objetivo. E esse montante de mais de 150 milhões de reais, caso seja aprovado, como é que ele vai ser distribuído? Quais serão as áreas beneficiadas? São diversas atividades. Lá a gente linkou algumas atividades para levar lá, por exemplo, o setor de manejo florestal, que é uma atividade bastante forte no Estado. levamos também lá uma fábrica de calçados que vai se montar aqui, um investimento de 3 milhões e meio que vai se fazer aqui. Um investimento muito interessante, vai gerar aí cerca de 80 empregos diretos e vai aproveitar esses coros que nós temos aqui. Então, eu acho isso muito interessante. E é uma mão de obra predominantemente feminina que vai ser contratada nessa fábrica. Então, eu acho que é uma coisa muito diferente. Aí tem também outras atividades que a gente está prestigiando lá, como a parte de incremento no peixe. Também fizemos um evento lá na Agricultura Familiar, que esse ano é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Nós pretendemos, nesse Plano Safra daqui, porque o Plano Safra começa 1º de julho e vai até 30 de junho. Então, a nossa meta é aplicar 84 milhões nesse Plano Safra e queremos fazer aí a metade disso até dezembro. Esse é o nosso compromisso aí de fechar isso aí. Tanto é que nós temos aí o nosso principal parceiro, essa é a Prof, é a Secretaria do Governo, que é o grande parceiro nessa questão da agricultura familiar. Esse ano está desenrolando muito bem. As coisas estão sendo conduzidas, tranquilas e a gente vai superar aí a nossa meta de aplicação de recursos de fomento no Estado. Nesse ano de 2014, qual o montante de recursos já aplicados aqui no Estado pelo Banco da Amazônia? Hoje a gente já tem contratados, já só nesse ano, superior a 150 milhões já contratados. Entendendo que, historicamente, isso é típico da Amazônia, os primeiros meses do ano são os meses de chuva. Esse ano no Acre a gente teve, inclusive, uma crise. Eu acredito que seja a maior crise da história do Acre. Essa dificuldade aí de acesso ao Estado através da BR-364, que ficou interditada aí em Rondônia, pela cheia do Rio Madeira. Então, eu acho que um número de 150 milhões até 30 de junho, que nós já fizemos, eu acho que é um número espetacular para o ano que nós tivemos. E interessante que no verão, conforme o senhor citou, aumenta muito o número de construções civis. E algumas delas com a plaquinha lá do Banco da Amazônia, né? Como é que está sendo financiado também esse setor? É que hoje, se a gente olhar o crédito de fomento no Estado, em grandes números, ele tem aí 1 bilhão e 300 milhões, mais ou menos, de todas as instituições de crédito aplicado no Estado. Disso aí, 61% somos nós que fazemos. Então, é por isso que você acaba vendo bastante praca do banco. Mas é natural, essa parte da construção civil, você consegue construir melhor qualquer atividade, um galpão, uma indústria, uma loja, nesse período das secas, né? Que você consegue fazer uma construção mais bem feita, com menos problema. E em relação ao retorno desses investimentos, né? Porque há uma certa pressa dos investidores, dos empreendedores, mas é preciso também dar tempo ao mercado para que ele responda. Como é que o senhor vê esse volume de investimentos e o impacto positivo disso no crescimento da economia? Olha, hoje, com certeza, os recursos que a gente aplica no Estado é uma mola propulsora do desenvolvimento do Estado. O Estado precisa avançar ainda mais, né? A iniciativa privada, os empresários, seja ele da atividade rural, seja ele da indústria, do comércio, do serviço, tem que investir mais em negócios do Estado. Eu acho que o AAC está num momento muito bom da sua história em termos de investimento. Eu acho que se a gente olhar para os nossos vizinhos andinos aqui, a gente tem um grande mercado à nossa disposição. Se a gente pegar daqui de Rio Branco e colocar aí um raio de 2 mil quilômetros, só pegando aqui os países andinos, tem aí 40 milhões de habitantes aí, que a gente pode ser um grande mercado para a gente fornecer lá, vamos dizer assim, proteína animal, seja do frango, seja do suíno, seja do peixe, carne bovina e outras atividades. Nós temos, inclusive, uma indústria que está apresentando a projeto, provavelmente semana que vem, que é uma indústria que vai fazer uma lifteolização do açaí, vai ser na ZPE, com objetivo de exportação, 80% para exportação. É um pessoal que tem know-how, tem mercado na Austrália, Nova Zelândia, na Europa. Então, é um projeto muito interessante. A gente tem muito interesse a esse projeto acontecer. É uma planta aí que deve ser na faixa de 6, 7 milhões, mas que vai trazer um benefício, vai se desdobrar em benefício para novas atividades dentro do Acre, como fruticultura, plantio de açaí, e aí já se começam outras fruticulturas também que podem também ser liofilizadas no futuro. Em relação aos investimentos no setor empresarial, por exemplo, um dos pontos negativos que a classe sempre coloca na pauta são os impostos, a alta carga tributária. Quando isso se soma às altas taxas de juros, fica difícil, às vezes, para pegar dinheiro. Isso inibe um pouco para os empresários contraírem empréstimos. Como é que o Banco da Amazônia está trabalhando para minimizar essas taxas, para dar uma condição melhor para o investidor? Acho que toda atividade que a gente vai fazer uma gestão, você tem, vamos dizer assim, o buraco do gasto, você tem que tomar muito cuidado com ele. Evidentemente que tem gastos que são essenciais, tem outros gastos que você pode administrar e buscar reduzir. A questão de imposto, por exemplo, tem caminhos legais que você pode buscar alternativas para reduzir a questão de imposto. A questão de taxa de juros, juros hoje de fomentos, nós temos juros de fomentos que variam para o Pronafiak, por exemplo, citando uma linha de crédito, que o juros é 0,5% ao ano. E temos juros para grandes empresas, empresas com faturamento superior a R$ 90 milhões, que a taxa de juros está na faixa de 9% ao ano. Então, dentro das condições brasileiras, são as taxas extremamente competitivas. Isso para quem faz grandes empréstimos. E para aquele que tem um capital menor, porque o que a gente percebe também é que, às vezes, o microempreendedor, aquele que está começando, tem muito mais dificuldade para pegar um crédito, porque não tem o que dá como garantia, por exemplo. E quando já se trata de um empresário com mais força, isso é muito mais fácil. Para chegar lá embaixo, como é que faz? Bem, nós temos ali linhas de crédito, inclusive, para o empreendedor individual, que é aquele, vamos dizer assim, dentro das categorias formalizadas, é um dos menores. O juro é 0,72% ao mês. Então, eu acho que é uma taxa bastante competitiva. Há no momento do Brasil atual. Você tem que olhar, porque essa questão de taxa de juros, ela está atrelada também a algumas ações de macroeconomia que o próprio governo federal tem que fazer no sentido de controle de metas de inflação, esses processos todos. E em relação ao Banco da Amazônia e a expansão do banco aqui, em termos de atendimento de novas agências, infraestrutura física, como é que está? Hoje nós temos nove agências no Estado, atendemos 22 municípios do Estado, atendemos, inclusive, alguns municípios do nosso vizinho, Estado do Amazonas, que é Neuronepé, Envira, Guajará, nós atendemos por aqui, Pichum, nós atendemos por aqui, porque a logística é mais fácil. Então, hoje, nós estamos investindo muito mais em maximizar a nossa tecnologia, melhorar os nossos processos, buscar aí uma agilidade maior, porque você sempre tem uma margem para trabalhar e melhorar nesses aspectos. Eu acho que esse aspecto é mais salutar para a sociedade, a gente investir nessa tecnologia, aumentar a nossa produtividade, do ter até que abrir novas agências e tal. Em relação a esse segundo semestre, porque nós estamos vendo aí que a economia brasileira está passando por algumas turbulências, a notícia de crescimento da inflação, alguns setores estão mais penalizados do que outros, como é que o senhor vê esse segundo semestre, especialmente aqui na nossa região, onde o banco tem atuação. Se a gente olhar, se a gente olhar a economia do modo geral, sempre tem momentos de... que a economia está mais próxima do vale em termos de PIB, tem outras que é mais alto. Se a gente olhar o PIB de curto prazo e o PIB de longo prazo, pegando a 10 em 10 anos, a gente vê que está num momento que é interessante se investir. Porque quando você está numa situação, como você falou, que aparentemente não é tão boa, é um momento interessante de um empresário investir, porque quando a cobertura subir, ele está na frente, estava na vanguarda. Porque quando ele está no alto, num momento bom, ele for pensar em investir, ele já está atrás, ele está na retaguarda dos investimentos. Então, eu acho que... Esse é o momento assim. Então, nós estamos num momento assim que se a gente pegar o momento atual dessa insegurança que você citou, a gente pode falar assim, é momento de pisar no freio? Sim, é momento de pisar no freio naqueles gastos que são... que podem ser reduzidos. Então, tem diversas coisas que você pode trabalhar para isso. É momento de você manter o teu planejamento de médio e longo prazo? Com certeza. É momento de você manter o teu planejamento. É momento de você repensar o teu planejamento de médio e longo prazo? Sim, isso sempre tem que estar repensando, adequando ele às situações e tal. E também é um grande momento para pisar no acelerador, fazer bons investimentos agora e estar competitivo no momento que as coisas começarem a melhorar. Pelo que o senhor vê do mercado, quais seriam os setores mais propícios a obterem sucesso em caso de alguém apostar nele? Eu acho que o Brasil, de um modo geral, vem tendo grandes sucessos. Hoje nós somos líderes mundiais em produção agropecuária em climas tropicais. Eu acho que continua a atividade agropecuária como uma atividade interessante. Eu acho que o setor madeireiro já está dando uma melhorada, já tem demonstrado sinais de melhora. Mas eu acho que também nós aqui do ACA também temos que pensar também de agregar valor aos nossos produtos primários. Então, de vez de sair aqui uma castanha in natura, que ela já sai industrializada. Eu acho que a gente tem que buscar essa industrialização. Acho que essas atividades todas têm. Agora, a atividade de prestação de serviço, essa é o grande boom da economia no mundo todo. Eu acho que é uma tendência, inclusive, divisão de longo prazo, prestação de serviço ser um grande setor. Muito bem. Conversei aqui com o superintendente do Banco da Amazônia, José Roberto da Costa, falando um pouco de economia e dando aí alguns caminhos para você que é investidor, para você que está de olho no mercado. Muito obrigado, superintendente. Obrigado a vocês. Estamos aí à disposição. E a sociedade pode nos procurar lá, que a gente tem lá sempre alternativas para participar desses investimentos. Muito bem. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto